Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estamos aqui diretamente do meu hotel em Los Angeles pra falar sobre vermelho, branco e sangue azul, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo Eu já vou avisar que esse vídeo aqui provavelmente vai ser um vídeo bem complicado pra mim Vocês já devem imaginar porque se vocês assistiram o meu react de vermelho, branco e sangue azul Vocês sabem o quanto essa história é importante pra mim, o quanto eu tava animada pra assistir esse filme Enfim, muitos sentimentos em relação a esse filme e eu não falei ainda aqui no Youtube Mas o Prime Video me convidou pra vir pra Los Angeles assistir o filme daqui de Los Angeles, na premiere daqui de Los Angeles Então estou aqui nesse momento, assisti o filme ontem à noite, hoje são 8 da manhã Então aí pra vocês já é quase meio dia, tô vivendo um fuso horário, tô com uma cara de sono Tô com uma cara de que fiquei chorando a noite inteira ontem porque foram muitas emoções Então eu não prometo que esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito coerente, né, não vai ser um vídeo com muito conteúdo Mas a gente vai ter um vídeo com spoilers que vai sair amanhã aqui no canal Que eu acho que eu vou estar um pouco mais controlada, né, um pouco mais preparada pra falar um pouquinho sobre esse filme Então hoje vai ser assim realmente alguns comentários sem spoilers, obviamente, bem do meu coração mesmo E eu tô muito animada pra falar sobre esse filme pra vocês e possivelmente estarei chorando nesse vídeo também Então é isso, né, se você gosta do quê? De ver alguém se humilhando na internet e chorando É só você se inscrever aqui no canal que você não vai perder isso em nenhum vídeo, entendeu? Porque eu choro praticamente em todos os vídeos do canal Antes da gente começar, obviamente, preciso agradecer o Prime Vídeo e lembrar vocês de que o filme Vermelho, Branco e Sangue Azul estreia no dia 11 de agosto lá no Prime Vídeo E vocês têm 30 dias grátis pra experimentar o Prime, aproveitar e assistir Vermelho, Branco e Sangue Azul Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só vocês clicarem, aproveitarem e irem lá assistir esse filme Porque se tem uma coisa que eu posso falar, assim, já de cara, é que o filme tá maravilhoso Vocês vão amar, é uma comédia romântica, é um romance lindo Ai, é perfeito, vocês vão amar Então aproveitem esses 30 dias grátis e corram lá no Prime Vídeo Clicando aqui no link pra vocês assistirem o filme Bom, obviamente, ontem foi uma correria, uma loucura Vou colocar aqui uma fotinho minha com o meu lookinho, que foi muito especial E, inclusive, queria deixar um beijo pro Luca, que tava junto comigo A gente chorou junto, se abraçou, chorou em cima um do outro A gente tava com o lookinho ali meio combinando A gente tava super fofo E foi muito especial viver isso com uma pessoa que ama tanto esse livro E agora tanto esse filme quanto eu Então, enfim, é isso Um beijo, amigo Gente, eu amei o filme Amei, 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 amei Eu tava muito animada desde o dia que eles anunciaram o filme Desde quando anunciaram o elenco Eu tava muito animada pra ver o Taylor e o Nick, né Que são os atores que fazem o Alex e o Henry Enfim, eu tava muito empolgada pra essa adaptação Mas como toda adaptação, a gente obviamente fica com receio Mas eu acho que uma coisa que sempre me deixou muito tranquila É o quanto o Matthew, que é o diretor do filme Gosta dessa história, se importa com essa história Ama essa história E queria contar essa história pra gente, né Eu acho que essa adaptação Ela é uma adaptação da melhor forma que a gente pode ver uma adaptação Porque ela não é exatamente uma cópia do livro, né Então você, obviamente, tem coisas que são iguais Óbvio, mas o filme ainda tem aquele momento que ele vai te surpreender Ele ainda tem aquele momento que ele vai te deixar Tipo assim, tá aí agora, né O que vai acontecer E eu acho isso muito gostoso quando eu tô assistindo uma adaptação, né Porque assim, tem certas coisas que a gente espera E tem certas coisas que surpreendem a gente Então eu acho que uma boa adaptação, ela mistura essas duas coisas, né Ela traz essas duas coisas ao mesmo tempo Uma surpresa e ao mesmo tempo aquela sensação de que você já viu aquilo, né De que aquilo tá tão próximo com o que você imaginava quando você tava lendo o livro Porque é como se você já tivesse assistido alguma coisa São esses dois sentimentos muito misturados dentro dessa adaptação E isso me deixou muito feliz porque me colocou totalmente dentro do filme, né Me colocou ali assistindo Eu tinha todas as sensações que eu tinha quando eu lia o livro, né E pra mim isso também é muito importante E ao mesmo tempo a gente obviamente tem mudanças Toda adaptação tem mudança A gente vai falar mais profundamente dessas mudanças no vídeo com spoilers Mas eu já tinha comentado com vocês algumas coisas que eu achava sobre certas mudanças Sobre alguns personagens não existirem no filme Enfim, o que eu achava que isso significava A essência do filme tá ali e eu acho que isso se deve muito aos nossos dois protagonistas, né Ao Taylor e ao Nick Porque eles estão realmente perfeitos Essa escolha, ela poderia parecer estranha Mas eu sentia que ela vinha exatamente de um lugar Onde os dois têm uma química tão absurda Que fica impossível você não se render aquilo que tá sendo contado Então eu sabia que isso era uma coisa que a gente ia ver E eu acho que desde os primeiros vídeos Desde a primeira foto que a gente teve deles Que é uma foto que eles estão lendo o roteiro, né Sentados um do lado do outro, eles estão rindo e tal Desde aquela foto eu sentia muito que essa química ia rolar Que ia dar certo isso E esse filme ele veio exatamente pra provar isso, né Os dois, eles estão muito confortáveis um com o outro Os dois, eles o tempo inteiro estão ali muito presentes naqueles personagens E eu acho que eles trazem exatamente a essência de cada um desses personagens Vocês sabem da importância do Alex na minha vida Esse é um dos personagens da minha vida Esse é um personagem que eu me identifico demais É um personagem que conversa demais comigo É um personagem que mudou a minha vida Quando eu li esse livro, esse personagem ele mudou a minha vida, cara E tipo, ver o Taylor sendo o Alex nesse filme É uma coisa inexplicável Inexplicável, inexplicável Desde o primeiro momento Você olha pra cara dele e ele é 100% o Alex Claremont Dias Ele tá perfeito nesse papel Perfeito, perfeito, charmoso Bocudo, entendeu Fala tudo que ele acha sem pensar duas vezes Ele flerta com o Henry sem perceber, né Ele, enfim, é engraçado Mas ao mesmo tempo a gente sente várias angústias, né Que ele tá vivendo Então tudo isso tá muito bem transparecido nesse personagem Eu acho que o Taylor simplesmente Ele ama esse livro, né A Casey McQuiston, que é a autora desse livro Comentou com a gente que o Taylor já leu esse livro sete vezes Então ele é realmente gente como a gente E eu acho que isso é muito importante Pra ele conseguir traduzir todos esses sentimentos E todos esses detalhes Essas pequenas coisas Que formam quem é o Alex E ele tá ali na tela de verdade Ele existe de verdade E isso é muito surreal pra mim, né Eu acho que foi uma das coisas que mais mexeu comigo Quando eu tava assistindo esse filme E em contrapartida, a gente tem o Henry Né, interpretado pelo Nick Que realmente assim O Alex, ele é muito... Ele é muito o coração, né Dessa história Ele é muito o carisma dessa história E o Henry, ele é muito... As emoções Eu acho que desde o primeiro momento É que o Henry tá ali Que ele olha pro Alex Na primeira cena A gente já sente E a gente já enxerga Todos esses sentimentos Que ele tem pelo Alex, né Eu acho que isso é uma coisa que Inclusive nas páginas do livro Eu sentia muito Mesmo o Alex sendo meio obtuso Em relação a certas coisas E não enxergando certas atitudes do Henry Como o que elas realmente são A gente vê E a gente percebe, né Pelo jeito que ele age Pelo jeito que ele fala com o Alex Todos esses sentimentos Que só o Alex não enxerga E no filme o Nick Ele conseguiu trazer exatamente isso Pra vários momentos, né Então você olha na cara dele E dá pra ver Tudo aquilo que ele pensa Tudo aquilo que ele sente Em relação ao Alex Eu acho que uma das cenas Que eu tava mais animada pra assistir Com certeza Era a cena do armário de suplementos Que tem no hospital, né Que eles estão E essa cena Dá até Dá até uma aflição De você estar ali No meio dos dois Porque parece que você Tá invadindo o momento íntimo Deles, sabe O tanto que eles conversam O jeito que eles se olham O jeito que as emoções Estão ali Realmente eles entregaram Absolutamente tudo Eu não tenho nem palavras Pra falar sobre isso Eu acho que os dois Eles estão muito bem Eles trazem um equilíbrio Muito bom Eu vou falar mais disso No meu vídeo Com spoilers, obviamente E eu acho que Uma coisa que eu senti falta Foi um pouco mais De carga dramática Pro Alex no filme, né O livro ele é narrado No ponto de vista do Alex Então a gente tá ali Dentro da cabeça dele Então eu tava muito animada Pra ver esse equilíbrio Entre ver um pouco do Alex E um pouco do Henry E eu sinto que talvez o Henry Tenha puxado demais Esses momentos mais emocionantes Pra ele E eu senti um pouco mais de falta De algumas coisas específicas Em relação ao Alex Vou comentar mais disso No meu vídeo com spoilers Porque não tem como eu falar Sobre isso aqui Mas eu acho que esse é um ponto Que valia a pena Eu comentar O filme ele traz Essa mistura muito legal De cenas icônicas E que a gente já sabia, né Que a gente já tava esperando Quando que iam existir E de momentos Eles existem ali Naquele momento Que os atores Criam essas cenas E criam essas situações Eu amei muito Uma coisa que eu tava Muito preocupada Era a questão Das mensagens de texto E dos e-mails, né O livro Ele se baseia bastante Em, óbvio Coisas que acontecem e tal Mas os e-mails Principalmente Tem um peso muito grande Na direção da história E no que tá sendo contado ali Eu tava preocupada com isso E eu acho que as soluções Que eles encontraram Pra colocar isso visualmente Foram muito legais Muito legais Eu chorava horrores Assim, quando eu comecei A perceber o que tava acontecendo Eu chorava, chorava, chorava Que eu não consegui nem Nem enxergar direito O que tava acontecendo E principalmente A parte dos e-mails, né Foi muito bonita essa cena Eu acho que eles conseguiram Fazer isso muito bem O Matthew, ele Esse é o primeiro filme, né Que ele tá dirigindo Ele já dirigiu Acho que peças de teatro e tal Ele tem uma visão Muito bonita sobre as coisas As coisas são muito bonitas As cenas Principalmente as cenas de pegação Que são cenas que eram Importantes pro livro São cenas que são feitas De uma forma muito delicada Muito bonita Muito artística até, né Ele coloca as coisas Ele faz ângulos E ele usa certos elementos De filmagem Que ficam muito bonitos Muito bonitos Muito bonitos Eu também chorei horrores com isso Eu acho que de uma forma geral Esse é um filme Que tem um potencial enorme De se tornar um grande clássico, né Esse é um filme que eu vou Carregar no meu coração Por muito tempo Eu tô louca pra assistir De novo, inclusive Vou baixar pra poder assistir No avião Quando eu estiver voltando Pra São Paulo Vou comentar mais Sobre certas coisas E várias coisas No vídeo Com spoilers Ah, é muita coisa pra falar Então com certeza Eu quero fazer um vídeo Com mais detalhes Pra vocês Mas como o filme já estreia Amanhã Eu queria trazer Essa análise Sem spoilers pra vocês Pra gente poder Surtar E eu poder acalmar O coração de vocês Porque eu sei que vocês Tavam muito animados Pra saber a minha opinião E enfim Pra gente poder conversar Sobre isso E é isso Eu queria falar mais Mas acho que eu vou Começar a chorar Eu tô muito Desacreditada E ao mesmo tempo Muito grata Que eu tô aqui Em Los Angeles Pra assistir esse filme E realmente foi Uma realização de um sonho Que eu achava já Que nem era mais possível De acontecer Então foi muito Muito especial Eu queria agradecer O Prime Video Por confiar no meu trabalho Eu ouvi coisas Muito bonitas Do pessoal do Prime E do pessoal da agência Essa semana Sobre a minha relação Com esse livro E vocês sabem O quanto é importante Então tudo isso É muito mais do que Só uma realização de trabalho É poder trabalhar Com uma coisa que eu amo E poder compartilhar isso Com as pessoas E com vocês Que é muito especial Então é isso Eu volto pra gente Falar com spoilers Assistam o filme Tá maravilhoso Lindo, perfeito Meu Deus do céu E aí a gente conversa Mais amanhã Tá bom? Um beijo